Tem que ser muito azarado para ser atingido por um detrito espacial. Bom, conheça Lott Williams, a primeira e única pessoa até então a ser atingida por um detrito vindo do espaço. Enquanto caminhava num parque em Tulsa, Oklahoma, no dia 22 de janeiro de 97, Lott Williams notou um objeto brilhante vindo em sua direção, o que julgou ser um meteorito. Momentos depois, ela foi atingida por um objeto metálico de 15 centímetros, bem no ombro, que foi descoberto ser um pedaço do tanque de combustível do foguete Delta II, lançado um ano antes. Mas não se preocupe em ser o próximo da fila. A chance de qualquer pessoa na Terra ser atingida por um detrito é de 1 em 3.200, segundo Mark Matney, especialista em detritos. E a chance de atingir exatamente você é muitíssima menor. Ou seja...